Bom dia G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês, cada vez que vocês vêm, fico alegre em lhes ver o G3. G3, bom dia pra vocês. G3, bom dia pra vocês.